Olá a todos, estamos de novo aqui no canal Saúde e Consciência da Universidade Federal Fluminense e continuando aí a série Autismo, hoje nós temos para gravar mais um episódio o professor Caio Abujade, psiquiatra da infância e adolescência, mestre em psiquiatria, doutorando em ciência e tecnologia na nossa universidade e presidente da associação Caminho Azul. Caio, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, obrigada pelo aceite, a gente sabe que seu tempo é apertado, então muito obrigada de coração. Eu que agradeço, Bruninha. Bom, eu acho que... Ô professora, doutora Bruna, não é isso? Ah, não! Sem formalidade, eu acho que é muito importante a gente estar, esse canal ele tem uma grande visibilidade à sociedade, esse é o foco do canal. Então acho que é importante a gente estar trazendo informações atuais e verdadeiras para estar ajudando aí as famílias. Acho que, para começar, você poderia trazer um pouco para a gente, apesar de ser um tema batido, o que seria o autismo, os principais dados, as novas descobertas aí que você tem trazido para nós. É interessante, porque parece um assunto um pouco batido, mas é um assunto que todo dia é uma novidade, né? A grande pergunta que não quer calar é a pergunta de um milhão de dólares, é o que é o autismo, né? Opa, vamos agora! Porque se descobrir isso, vai ter muita solução para a vida de muita gente, né? Então, a gente não fala mais no autismo, né? A gente fala no transtorno do espectro do autismo, isso é uma evolução conceitual. Nós falamos em autismos, né? Eu acho muito interessante isso, porque a criação do conceito foi feita com uma base sindrômica. As síndromes são um conjunto de sinais e sintomas, né? Que denotam um perfil. E no caso do espectro do autismo, a gente tem ali aquela sintomatologia clássica, né? Que é uma alteração na senso-percepção, uma alteração de funcionamento do cérebro social, comportamentos que se tornam restritos e repetitivos e uma alteração no desenvolvimento da linguagem. A gente vai ver, né, na essência do desenvolvimento em si, nas bases do raciocínio do desenvolvimento, Esses padrões de alterações do autismo, elas estão relacionadas a propostas muito semelhantes, né? E, então, assim, com o tempo, nós passamos a estudar as etiopatogenias, as causas, o porquê que isso acontece. E aí que nós começamos a ver que existiam causas diferentes para estes padrões sindrômicos. E agora a gente está, isso evoluiu muito, né? E a gente passou a entender que o autismo, que é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, algo que afetaria o sistema nervoso em desenvolvimento, parece ser algo muito mais complexo do que isso. Então, nós hoje estamos definindo o autismo como uma síndrome bioenergética intracelular. Isso é algo que acomete todas as células do corpo, né? E a conexão entre elas, essa sintomatologia está ligada por conta do relacionamento entre as células, o relacionamento entre os sistemas, gerando um maior impacto ou impacto mais visível no sistema nervoso central. Mas a gente tem um impacto visível agora muito importante, que a gente está estudando muito no sistema imunológico. A gente tem um impacto muito importante que já é bem descrito no sistema gastrointestinal, mas essas descrições têm se tornado cada vez mais complexas e amplas de serem trabalhadas clinicamente. Alterações no sistema osteomuscular, no sistema glandular, na pele, no sistema conjuntivo, né? Então, a gente tem aí uma gama de fatores que estão influenciando no raciocínio hoje em dia e que passam a definir o autismo de uma forma muito mais complexa. Por um lado, mais complexo. Por outro lado, muito bom. Porque, a partir de agora, a gente passa a ter um olhar de cuidado e de tratamento muito mais integralista, mais eficiente, muito mais assertivo. Porque antes era assim, ia para o psiquiatra, tomava remédio, ia para o neurologista, tomava remédio e ficava se tentando definir o porquê que a criança não estava bem ou não estava desenvolvendo. E agora a gente entende que o desenvolvimento é algo muito mais complexo do que a gente imaginava. Entendi. Acho que é um ponto bem interessante, que a gente vê um aumento da prevalência, né? Do transtorno. E a sociedade sempre pergunta, as famílias mandam. Por que você relaciona esse aumento da prevalência na sociedade hoje? Sempre são dois fatores, né? O primeiro é, a partir do momento que eu entendo melhor um processo, um padrão, eu passo a enxergar melhor pessoas que possuem ele. Então, você aumenta a quantidade de pessoas diagnosticadas. Então, antigamente, a gente tinha um número muito restrito. Era um estereótipo do autismo, né? A gente tinha um estereótipo do autismo que era diagnosticado. E a partir do momento que a gente passou a entender essa síndrome em sua complexidade, a gente passou a entender que outras pessoas estavam apresentando o transtorno de espectro autismo e não estavam sendo diagnosticadas. Então, a gente ampliou a visão do autismo e, portanto, começamos a dar mais diagnósticos. Começou a perpassar pelos diagnósticos os quadros mais leves. Os quadros mais leves eram muito mal diagnosticados. E isso não era bom. Tinha muita ideia de por que diagnosticar, por que você ia estigmatizar. Mas a ideia do estigma já é um preconceito propriamente dito, né? Eu vou deixar de falar que eu sou diabético, mesmo que seja leve, porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Mas e o meu cuidado? E as minhas necessidades? E aquilo que eu preciso para ter menos diabetes ou para não ter o diabetes? E o mesmo vale para o autismo. Então, eu vejo que as pessoas que recebem diagnóstico... Eu estou dando diagnóstico hoje para senhoras de 60 anos. Para pessoas de 40, 50 anos que nunca foram, passaram por qualquer tipo de médico com esse intuito. E autistas. Não é assim, ah, não tem sinais de autismo. Não. Autistas que sobreviveram, que têm família, que trabalham. E quando eles recebem o diagnóstico, é emocionante ver assim o quanto eles se emocionam, porque eles percebem que aquilo que eles enfrentaram, a luta que eles tiveram durante a vida inteira para sobreviver, tinha um nome, tinha uma forma de se pensar. Que eles não são culpados pelas coisas que aconteceram. Que eles têm... Então, é um alívio muito grande, né? As pessoas que pensam nessa coisa do estigma, elas deviam repensar, porque a ideia do estigma não tem relação ao diagnóstico. Tem relação com a forma que o outro está olhando. O estigma é uma coisa da sociedade e não do diagnóstico. Então, não é não vou dar diagnóstico por causa... Porque eu estou preocupado com o estigma da sociedade. A sociedade não pode fazer isso, porque quando eu não dou um diagnóstico, eu não cuido. Grande parte do aumento tem a ver com essa ampliação do raciocínio diagnóstico. E uma outra parte do aumento considerável é que nós realmente estamos aumentando as incidências. A arte perpassa por aumento dos fatores de risco. Os fatores de risco estão ligados à vida urbana, à vida em cidades. A incidência de autismo em cidades grandes é 100 vezes maior do que em zonas rurais. Agora, as zonas rurais que utilizam agrotóxicos também têm a mesma incidência de cidades grandes. Então, existe algo aí relacionado a um estilo de vida que perpassa por alteração do ciclo circadiano, por ingesta de alimentos inadequadas, por coluição, dificuldades nos processos relacionais, problemas sociais complexos que a gente, às vezes, não tem como atuar, né? Sim, sim. Acho que o estilo de vida do mundo atual, do mundo moderno, ele precisa realmente ser reorganizado. Isso não vale só para o autismo, tá? Isso vale para todas as doenças psiquiátricas, neuropsiquiátricas do desenvolvimento e também doenças imunológicas, doenças metabólicas, cânceres. Todos esses problemas também aumentam muito a incidência nesse mundo mais urbano. Então, acho que é repensar a forma de viver, né? Eu vi para o interior, mas não mudou nada. Isso é muito importante, mas a sua carinha está melhor. Ah, então tá bom. A sua carinha está melhor, Bruno. Você está mais animada, você está mais animada. Não, aqui eu sou feliz. Uma coisa que você puxou bem interessante foi o diagnóstico em adultos, né? Que é algo que choca um pouco ainda, né? A gente vê muito a mídia social, né? A artista tal, até mais quando a pessoa tem uma visibilidade falando sobre isso. Isso é interessante, então, hoje você está mostrando. Mas um ponto que, alguns anos atrás, a gente escutava muito, que no bebê não se conseguia dar o diagnóstico de autismo, né? Então, se esperava, às vezes, o pediatra, enfim, a família esperava até uma certa idade para conseguir fechar o diagnóstico. Então, assim, hoje, no bebê, é possível? Como é que estão essas faixas etárias mais, né? Tanto da ponta, do adulto, acho que você já respondeu bem. Porque, assim, muitas mães perguntam, até no consultório, ah, doutora, você acha que tem alguma coisa? Já está na idade de ver? E isso, acho que é uma dúvida geral. É, a novidade do adulto é o diagnóstico da mulher, tá? Então, quando eu comecei a estudar autismo, há 20 anos atrás, interessante, porque a gente estudava que eram quatro meninos para cada menina, ou quatro homens para cada mulher diagnosticada, que o autismo era uma doença masculina, como o TDAH, por exemplo. E hoje, os trabalhos estão mostrando que esse paradigma é muito diferente. Tinha um grande mestre, né? Um professor nosso, da Unifesp. Quem conheceu sabe do que eu estou falando, que era o professor Mercadante, né? Marcos Mercadante. Ele faleceu em 2012, eu acho, de câncer de pâncreas. Infelizmente, deixou a gente, mas ele era um gênio, um dos grandes estudiosos de autismo no Brasil, um grande professor. Está aí minha homenagem a ele, é um cara que eu sempre vou emanagear. E ele, inclusive, estudava modelos animais, estudava o perfil, ele dava, nas suas aulas, ele trazia esse raciocínio de que o autismo era um transtorno masculinizante. Então, mesmo as meninas com transtorno de espectro do autismo, elas tinham um padrão funcional muito semelhante a um padrão masculino. E a ideia que está saindo hoje é outra. Existe um padrão autístico feminino. Existe um tipo de autismo que é feminino. E esse padrão autístico, ele é um outro tipo de comportamento. Tem também alteração do cérebro social, alterações sensoriais, distúrbios motores, interações funcionais ali, mas é diferente do autismo masculino. Então, o que a gente vai ver, talvez, a incidência seja de um para um, e não de quatro para um, ou de dois para um, e não de quatro para um. Então, essa é a novidade no adulto. A pessoa que está tendo uma obra aqui do lado, vai comendo um barulhinho. Não tem jeito, mas está dando para escutar. Está dando para escutar, está bom. O diagnóstico precoce é algo muito importante, porque quanto mais cedo se diagnostica, mais cedo se cuida. E nós já estamos falando em avaliações, por exemplo, com eye tracking, que é aquela avaliação no olhar, que a gente consegue dar diagnóstico a bebês com quatro meses. Essas avaliações já estão sendo dadas. E vão poder ser feitas pelo pediatra, na poericultura, porque é um exemplo barato, fácil de se fazer. que todo pediatra vai poder ter. Então, assim, não só a avaliação multidisciplinar, mas os próprios clínicos vão poder fazer avaliações intraútero, fazer avaliações genéticas de perfis metabólicos e imunológicos dentro do útero e até dos recém-nascidos. Então, essa década de 20 para a década de 30, a gente vai passar a dar diagnósticos muito precoces e, portanto, cuidados muito eficientes. E aí, o que acontece é que eu tendencio esse indivíduo para melhores habilidades, para um indivíduo com autismo de altas habilidades. Porque você tem dois tipos de padrão de autistas. Aquele autista que tem erros genéticos, síndromes cromossômicas, má-formações, que aí ele tem um quadro mais engessado de melhorar, mas tem melhor. E aquele autismo que não tem essas alterações. Ele tem alterações de micro-RNA, digestão funcional intracelular. Esses quadros, eles só regrimem do comportamento e têm comportamentos mais graves quando eles fazem comorbidades de alteração do sistema imunológico, metabólico, e aí o corpo inflama, eles se desorganizam. Então, nesses casos, se você cuidar desde cedo, você dificilmente vai ter indivíduos de porte médio ou grave. Você vai ter muito mais indivíduos leves ou até de altas habilidades. Então, essa vai ser a novidade aí para os próximos anos. Ontem até conversei com uma professora da UERJ, mas na parte de Trissomia do 21, e a gente conversou muito sobre também a questão dos estímulos. E a gente vê muito as famílias às vezes se comparando. Ah, meu filho está no transtorno e faz 40 horas de uma atividade, o meu não tem como, faz 20. E fica muito essa questão, né? Se o estímulo é over, se não é. Acho que a família fica muito perdida quando recebe o diagnóstico. E, assim, com a sua experiência, hoje, alguém que recebe um diagnóstico, eu estou falando de uma criança, principalmente, qual seria o principal eixo norteador para que essa família pudesse tentar entregar o melhor? Eu sei que cada um é um, né? Mas, de uma forma ampla, o que a gente poderia estar ajudando essas famílias? Olha, Bruna, realmente, há um equívoco, tá? O desenvolvimento, ele acontece pelo choque das informações que acontecem entre o ecossistema que ele está e o endossistema, que é o sistema neuroimuno-endócrino, perpassando pelos órgãos do sentido e perpassando pelas informações que chegam pelo trato gastrointestinal, pela respiração e pela pele. As informações chegam, provocam ou o sistema nervoso ou o sistema imunológico. Nessa provocação, eu tenho processos inflamatórios que, em maior ou menor grau, vão gerar ou distúrbios ou desenvolvimento. Então, a gente se desenvolve pelas inflamações. A gente se desenvolve, a gente cria adaptabilidade, cria desenvolvimento, resposta, cria aprendizado. Pelas inflamações. Então, o primeiro passo do indivíduo diagnosticado é estabilizar a relação dele com o ambiente. É isso que não fazem. A gente fica muito preocupado com as terapias, que é muito importante. Tá? É muito importante mesmo. Mas as terapias vão... É um enriquecimento do ecossistema para que as informações cheguem melhor para aquele indivíduo de acordo com as necessidades. Mas eu tenho que ter um endossistema pronto para receber essas informações. Então, o que falta para a gente são bons clínicos para entenderem esses endossistemas, saberem as necessidades desse indivíduo. Às vezes, eu preciso de bons imunologistas, de bons endocrinologistas, de bons pediatras, bons neurologistas, psiquiatras, para a gente entender como está esse organismo e estabilizar ele. Aí, depois, lá fora, não adianta eu colocar 40 horas de uma terapia só. eu preciso ali de integração sensorial, eu preciso de piscina, eu preciso de música, eu preciso de arte, eu preciso dos pais, eu preciso de um ecossistema altamente enriquecido, eu preciso de professores, eu preciso de terapeutas, eu preciso de psicólogos, eu preciso do ABBA, eu preciso da integração sensorial, eu preciso da fono, eu preciso do musicoterapia. Então, assim, é psicomotricidade, fisioterapia, a osteopatia. Sim. Quando eu estou todo inflamado, eu preciso de liberação miofacial, especializada em PMI, eu preciso de bons ortodontistas, porque toda essa região da qual eu respiro, da qual eu falo, eu preciso de foniatras, eu preciso de otorrinolaringologistas, porque se eu não tiver, se eu tiver processos obstrutivos, inflamatórios, eu não respiro, eu não durmo, como é que eu vou aprender? Se é durante o sono que eu aprendo, as pessoas, a que hora você aprende? Aprendo quando eu estou fazendo terapia, aprendo quando eu estou na escola, não, você aprende quando você está dormindo. Eu vou dormir mais. Exatamente. Então, tem muita coisa ali que a gente precisa olhar quando você dá um diagnóstico, ou mesmo quando você não tem diagnóstico nenhum, para você não ter no futuro, vamos dizer assim, que a gente não está olhando. e eu vejo as pessoas desesperadas por não ter determinadas coisas e outras coisas que elas poderiam ter em mão, que estão na mão delas, que estão à disposição delas, elas não olham e são tão importantes quanto. Veja, na pandemia, eu tive pacientes que não tinham terapia nenhuma, e não foi um ou dois, não, para as terapias. Sim, sim. Ou fazer aquela terapia de supervisão pela internet, então os pais faziam terapias e os terapeutas ficavam com os pais, não era isso? Teve muita criança que se desenvolveu muito melhor do que quando estava fora de casa, tá? Que começou a falar, começou a se desenvolver, não foi um ou dois, porque os pais estavam lá presentes, porque começou a se criar um contexto uniforme, familiar, todo mundo junto, unido, sem angústia, sem desespero, brincando, fazendo aquilo que todo mundo faz, ou que era para fazer, que o mundo moderno às vezes não deixa, que a gente tem tempo para ficar com as crianças. Sim. Então, assim, a gente não precisa se desesperar com aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem. A gente tem que pegar aquilo que a gente tem e enriquecer. Essa é a questão, né? É. E aí a gente começa o ecossistema, cuida do corpinho, tá? Cada detalhe é importante para que essas inflamações, esses choques de informações se transformem em desenvolvimento. Entendi. É, para finalizar, eu gostaria de deixar a palavra com você, se você quiser falar um pouco dos novos projetos, das novas questões, né? Acho que esse ano de 2024 a gente tem dois eventos importantes, a gente tem a Caminho Azul, tem um trabalho que você vem desenvolvendo. eu deixo aberto aí para você deixar uma última mensagem. A Caminho Azul é o nosso sonho, né? É uma ideia de mudar a forma como o Brasil, né? cuida das crianças, então ela tem uma área de assistência para as crianças menos favorecidas, que ainda está em desenvolvimento, está indo devagar, mas é porque a gente está trabalhando muito para criar um protocolo que seja para todos, que todos possam utilizar. a gente para de fazer esse negócio assim, não temos vagas, não temos vagas, não temos vagas. A gente precisa de algo que qualquer um possa utilizar em qualquer lugar que tiver. Sim. A gente está criando isso. Nós estamos com essa área de tecnologia, de desenvolvimento e de ciência, onde a gente está desenvolvendo tecnologia de aprendizado e desenvolvimento. nós temos também essa área de desenvolvimento e treinamento das pessoas, que perpassa desde treinamentos e cursos que nós estamos desenvolvendo, a gente tem vários cursos para esse ano novos, cursos de gestão do desenvolvimento, cursos de gestão clínica, o próprio curso do autismo que a UF vem abraçando. A gente tem uma pós-graduação em autismo, que está sendo muito rica. E os eventos, que vão trazer grandes personagens. A gente vai ter o Saúl, a primeira, a ideia genial da Diana e de todo mundo que está organizando, que é trazer o raciocínio de inclusão na educação, um modelo efetivo, um momento de debate de todas as forças que atuam no desenvolvimento da criança para encontrar o melhor mecanismo de inclusão para todos, porque a inclusão não é algo só para os autistas, é algo que desenvolve todas as crianças. Então, é uma ideia bem legal. Vai ser no início de agosto, antes do carnaval, vocês estão cuidados, vai ser na UF, as inscrições já estão abertas, quem quiser participar, e o Congresso Internacional, que é de dia 22 a 25 de julho, vai ser também, o campus Gragoatá inteiro vai fechar, a gente tem aí o apoio da Prefeitura, o apoio da Reitoria, da UF, e nós temos muitos palestrantes internacionais, então vai vir um pessoal bem da ciência mesmo, o pessoal que estuda, então o pessoal do Emory, que estuda o diagnóstico precoce, que estuda o eye tracking, vai vir o Michael Rich, que estuda a gestão do uso de mídias, é o primeiro mediatra que montou um laboratório no MIT, lá em Harvard, em Boston, para desenvolver gestão de uso de telas, vai vir o Steven, que é o, esse pesquisador, ele estudou com o Kanner, então ele está com o Kanner, que foi quem inventou o autismo praticamente, então ele vai falar sobre a história do autismo, ele passou por todos os momentos do autismo, vai vir os casos das novas, que é um casal que vem sempre no nosso evento, a brilhanta com todo o raciocínio do autismo no mundo inteiro, porque eles já viajaram o mundo inteiro vendo pessoas desbravando soluções para o autismo, né, e muitos outros, vou passar aqui, são mais de 20 internacionais que estão confirmados, fora os grandes cientistas do Brasil, os grandes ambientes de cuidado, né, do Brasil, lógico que se a gente pudesse colocar todo mundo, a gente precisaria de um mês de curso, né, mas vai ser um grande evento, todo mundo está obrigado, as inscrições ainda não saíram, mas logo que sair explode nas redes sociais e aí poder participar. Caio, muito obrigado, desejo aí para você uma ótima semana, e a gente também está à disposição, né, de você e de todas as pessoas com autismo, tá bom? Obrigada por tudo. Obrigado, Bruno, um grande beijo, viu? Beijo. Um abraço. um grande beijo, 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 Obrigado.